Neste sábado ocorre aqui em Teresina a quinta edição do projeto Street Store. Resumindo, voluntários recebem roupas e vão doar a moradores de ruas. As peças vão ser expostas como se estivessem em lojas. E as pessoas beneficiadas com o projeto vão escolher o que levar. Mais detalhes ao vivo novamente com Lalesca Setúbal. Olá Lalesca, fala mais pra gente, como é que a gente pode doar pra esse projeto com você? Boa tarde Lívio, novamente boa tarde pra você. Olha, se você tem alguma roupa em casa ou algum sapato, enfim, alguma peça que dá pra doar e quer doar para a loja, você pode falar com as meninas no Instagram. The Street Store, T-H-E. Se você tem dúvida como escreve, aqui tá a camisa delas. Durante o ao vivo, vai pegando aí o nome e a gente vai te explicar tudo como funciona. A Sulamita Carneira, ela é uma das organizadoras. E eu queria saber da senhora, por que entrar nesse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Entrar é muito importante porque é um projeto diferente de outros projetos com moradores de rua para doações de roupas. A diferença do projeto The Street Store é que os moradores de rua entram no espaço que vai ser marcado e escolhem a quantidade e a quantidade que eles querem doar. Então, é um projeto sem fins lucrativos e eles se sentem como se estivessem comprando numa loja, como se estivessem comprando num shopping. Então, essa já é a nossa quinta edição. Começa amanhã a partir de que horas? Começa amanhã a partir das oito horas e vai até às treze horas. Enquanto tiver doações, nós estamos aqui à disposição de todos os moradores de rua. E quem quiser doar, pode vir e deixar amanhã aqui na Praça Pedro II, em frente ao teatro, 4 de setembro, que nós recebemos e fazemos no momento a triagem e já doamos logo para eles. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Eu também estou aqui com a Bianca Moura Fé. Bianca, me explica como é que vai funcionar o bazar. A pessoa vai vir aqui, o morador de rua vai vir aqui e pode pegar quantas peças quiser? Sim, exatamente. Os moradores vêm, eles entram na nossa lojinha e eles escolhem a quantidade de roupa que eles querem, as roupas que eles se interessam mais e eles pegam sem pagar nada. É tudo de graça. A loja tem o intuito só de mostrar para eles e dar eles essa sensação de estar em uma loja a céu aberto. E como é que vocês divulgaram para eles que vai ter a lojinha amanhã aqui? Ou quem passa pode pegar? A gente foi em vários pontos que eles já ficam, que são as praças, principalmente nas praças em Teresina. E a gente foi chamando, vai chamando e pede para eles avisarem, porque eles também têm mais contato do que a gente. E eles vão avisando para todos os que eles conhecem. O legal é que o The Street Story é um projeto mundial. Aqui em Teresina é a quinta edição. Então, como foi que o projeto chegou aqui? Você participa desde a quarta, mas como é que você ficou sabendo, como é que o projeto chegou até aqui em Teresina? O projeto chegou aqui em Teresina através da Débora, em 2015. Ela viu no Facebook o projeto original, que foi na África do Sul, e ela achou muito interessante, entrou em contato com a organização e pediu autorização para fazer aqui em Teresina. E a partir daí ela foi chamando os voluntários, foi divulgando na internet, e foi assim que eu vi pela internet e quis participar também. E para organizar todo o bazar, tem que ter organização. Como é que vocês resolveram organizar esse bazar? A gente pega as roupas que recebe de doações e a gente faz uma triagem antes, para trazer para a praça no dia já tudo montado. Aí bota roupas femininas no lugar, roupas masculinas, blusas, calças, vestidos. A gente vai fazendo assim. Ok, muito obrigada. Então, o bazar, ele começa amanhã, sábado, 8 horas da manhã. E se você quer ser um voluntário, pode vir amanhã às 8 horas. As meninas disseram que tem até blusa, para se você quiser participar. E se você também quiser doar e não puder entrar lá no Instagram, pode amanhã trazer a roupa aqui na Praça Pedro II. Lívio, eu volto com você.